O Joaquim é um filme que trata do nosso herói, Tira Dentes, mas muito antes dele ser herói, no momento que ele era o Férez e no momento que ele constrói uma consciência política. Ele deixa de ser funcionário da coroa portuguesa para ser um rebelde contra essa própria coroa. Então, como é que se constrói esse paradigma dentro de uma sociedade colonial desumana e cruel? Esse é o tema do filme. Como é que essas pessoas viajavam? Como comiam? Como se relacionavam entre elas? Como era esse dia a dia, esse cotidiano? E isso me interessou muito. Primeiro porque o meu cinema é um cinema que tem uma proximidade muito do documentário, do cinema crônico. E depois, porque eu queria entender, a partir dessa sociedade, como é que esse personagem mudou o paradigma. Os livros que o poeta me deu têm que tirar do meu sono. Minha revolta só aumenta. Nosso passado está vivo no nosso presente. Então, eu queria construir um passado vivo. A câmara tem que ser viva, presente. Ela tem que invadir os lugares. Invadir os lugares privados dos personagens. Então, por isso que eu decidi por essa câmara que se move. Essa câmara quase documental e que está o tempo inteiro na mão. Nos interessou entender o que corre no sangue de um garimpeiro, por exemplo. Até hoje existem figuras lá naquela região procurando pedras preciosas, ouro. Nos interessou compreender como é a relação dessas pessoas naquela natureza selvagem. O Joaquim, no Tiradentes, há relatos de que ele conhecia muito de botânica. É uma região muito farta em plantas curativas. Tem toda uma tradição africana na relação com essas plantas. O meu personagem é a Preta, uma mulher africana em situação de escravatura, aqui no Brasil, nas terras de Minas Gerais. E ela tem uma relação afetuosa com o Joaquim, o personagem do Tiradentes. Foi difícil, eu costumo dizer que foi difícil, foi doloroso, mas também foi prazeroso. Porque não foi um personagem estereotipado numa mulher negra em situação de escravatura. Ela conseguiu, de alguma forma, também trazer outro tipo de questões. E poder fazer isso, resgatar não só a língua, trazer essa humanização, é trazer as vontades desse personagem. Trazer não só as dores, mas também o prazer desse personagem. Tem uma cena de sexo, onde a mulher está a sentir prazer, uma mulher negra, e situação de escravatura. Então são coisas que o filme traz, que é quebrando esses estereótipos desses personagens históricos que nós estamos acostumados a ver. Vêm fiscais dos impostos e que a arrecadação está baixa. A arrecadação baixa? Se essa é a única estrada de entrada e de saída para as minas, como é que vai estar baixa a arrecadação? E eu acho que a nossa origem, enquanto nação, está ali no Brasil colonial. Vê que naquela época o Brasil era um país corrupto, uma administração corrupta, um país, uma colônia de excluídos, a grande maioria eram os desclassificados. Mesmo no momento onde as Minas Gerais produziu muito ouro e muito diamante, essa riqueza ficava na mão de poucos, ficava na mão de elites, e todos os outros eram excluídos.